Esse é o GJRD, o brabo dos baile, tá estourando a porra do paredão GJ11L, porra, moleque é braaaaaa Oh, 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 piraião, piraião, piraião Vem me empurrar, vem me empurrar, vem me empurrar Vem me empurrar, vem me empurrar, vem me empurrar Vem me empurrar, vem me empurrar Vem me empurrar Vem me empurrar, 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 vem me empurrar Esse é o GJRD, o brabo dos baile, tá estourando a porra do paredão GJ11L, porra, moleque é braaaaaa Oh, 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 piraião, 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 piraião Vem me empurrar 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 Eu vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota